Fala galera, Slandra aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a imagem que a Treyarch acabou de twittar, ok? Eu tô fazendo esse vídeo bem rápido, ok? Eu quero muito falar pra vocês sobre o que tem nessa imagem, o que essa imagem quer dizer, tá? Vamos analisar ela aí, a gente tem um diário e uma foto da Mal of the Dead, ok? A gente tem a foto da Mal of the Dead e no diário tá escrito o seguinte, San Diego, July 9 Isso significa o que? Significa que essa data toma lugar na Comic Con, é a revelação da data da Comic Con e o anunciamento dos zombies na Comic Con Vai ter um trailer, vai ter um teaser, vai ter algo assim? Eu não sei Será que a gente só vai receber algumas imagens do tipo como essa? Algumas imagens de arma, algo do tipo e só depois a gente vai receber um trailer? Eu não sei Eu sei que com certeza como a gente conhece a Treyarch, quando se trata de zombies eles vão foder com a nossa mente, eles vão nos mostrar coisas loucas, vão nos mostrar coisas que a gente realmente não esperava, coisas que vão nos surpreender Porque até então a gente não esperava ver uma foto da Mal of the Dead junto com uma data nisso A gente esperava alguma coisa da Origins, eu sei que muita gente esperava coisa da Origins e não esperava coisas da Mal of the Dead Então gente, esse vídeo foi um vídeo super rápido, ok? E eu não sei o que eles vão trazer, mas eu queria bem explicar isso pra vocês Que é o anunciamento dos zombies na Comic Con Julho 9, ok? Espero que vocês fiquem ligados nisso aí, a gente vai trazer mais informações Hoje vamos dar mais umas olhadas aí, tipo, nessa imagem toda e vamos trazer mais informações, ok? É isso aí, eu sou o Slander, espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí, seu comentário Vocês podem vir falar comigo no Facebook ou no Twitter sobre qualquer informação sobre essa imagem ou qualquer coisa, tá? Eu tô livre pra qualquer tipo de pergunta Eu sou o Slander e eu tô fora!